Estava eu aqui procurando o que gravar de vídeo pra vocês ao mesmo tempo em que eu me divertisse. E é claro que eu tinha que ser a maluca de procurar pelo desafio mais difícil de todos, até porque eu não sou boa em construção e isso requer algumas habilidades. Eu estava vendo que a Lil Cincy postou um vídeo de eu preciso construir uma boa casa em apenas 10 minutos. Daí eu pensei, e por que não tentar fazer uma casa japonesa? Lá em Monte Comorbe, usando só os objetos do modo de construção da nova expansão que eu ainda não usei. Claro, e por que não se ferrar com tudo, Mirelle? Ok, aqui estou eu no Google, procurando por casas japonesas terras. E eu até que achei interessante esse design. Parece fácil? Não é, entendeu? E eu estava vendo algumas características em comum, e principalmente de quartos absolutamente maravilhosos, que é aquela cama em cima de uma plataforma. Claro que agora, pra querer mostrar pra vocês, eu não vou achar, né? Mas isso daqui é bem uma sala de jantar tradicional japonesa. Enfim, não sei como é que eu vou fazer isso, não sei se eu vou conseguir. Vocês podem ver que eles têm um estilo bem mais clean aqui, Zaninz. Olha que coisa mais linda! Eu amei! Ah, Clara Boy, eu nem sei como que coloca. Mas vamos tentar? Vamos se divertir juntos? Então eu escolhi este lote, de 20 por 15, que é pequeno. E talvez me dê aí uma chance de construir algo docente. Estão torcendo por mim? Acham que eu vou conseguir? Digo nos comentários, já deixem muito like nesse vídeo, se inscrevam no canal. E também me sigam no Instagram pra ficarem por dentro de todas as novidades. Assistam a todos os nossos vídeos até o final. E deixa eu aqui pegar o meu celular para colocar o timer, que vocês vão ver aí simultaneamente na tela. E, gente, aqui tem dois caminhos. Eu acho que a casa pode ter tanto vista pra cá, quanto ter vista pra cá. Hum, bonito! Acho que eu vou deixar o fundo da casa com esta vista aqui maravilhosa. Ok, cronômetro ligado e bora começar. Não sei como. É um, é dois, é três e valendo! Eu não sei vocês, galera, mas eu tô numa vibe de assistir a programas de decoração. Eu amo demais! E vou tentar fazer algum projeto, tipo, open space, sabe? De conceito aberto. Jesus amado, eu tô muito lerda! Essas coisas me deixam muito nervosa. Eu não sei o que eu tô fazendo. Eu não sei o que eu tô fazendo, porque que eu inventei um bagulho desses. Eu tenho certeza, gente, que vai dar tudo errado. Vai dar tudo errado. Eu queria tentar fazer um jardim aqui fora da casa. Mas vai ser absolutamente impossível! Impossível! Deixa eu abrir aqui as paredes, porque eu quero fazer o conceito aberto. Eu acho que eu vou deixar aqui só pra lareira. E, ok, deixa eu tentar ver uma coisa aqui. Vamos tentar mover essa casa de lugar pra tentar deixar. Mais assimétrico! Aliás, simétrico! Jesus amado! Gente, eu tenho que fazer tudo. Eu tenho que fazer tudo. Iluminação, tudo que vocês podem imaginar. Eu preciso das luzes. Luzes. Oh my gosh! Não são luzes do jeito que eu gosto! Não são! Não são! Eu não gosto dessas luzes! Ai, agora, tá? Vai ter que ser essas luzes por toda casa. Eu gosto de luzes brancas. Eu não gosto de luzes amarelas. Não vai caber. Isso era pra ser um vestíbulo, gente. Um vestíbulo. Vocês sabem o que é um vestíbulo? É, eu... Nem eu sei. Bom, vocês vão entender depois. Ok, porta de entrada, porta de entrada. Meu Deus, eu quero fazer plataformas! Como é que eu vou fazer isso? Uma belíssima porta de entrada. Isso daqui é porta? Tá, vamos colocar uma porta aqui atrás. E uma porta aqui atrás. Pra gente poder, tipo, sair e curtir a natureza, certo? Precisamos de mais portas. Precisamos de uma porta pro banheiro. Perfeito! Boa, 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 boa. E aqui... Eu não sei se eu coloco... Ah, porta no vestíbulo. Tá bem. Vou colocar assim. Nem vou me atraver a mudar cores agora, Jesus amado! O que eu tô fazendo? Ai, meu Deus! Piso! Vamos ver todos os pisos. Olha, bonitos, bonitos. Eu não sei qual vai ser a cor, gente, que eu vou querer pra esse bagulho. Tá, eu vou tentar colocar pisos diferentes pra compor estruturas da casa. Não tem! Como assim? Vai ter que ser madeira. Vai ter que ser... Eu acho que isso aqui é madeira, né? Tentar botar um piso mais claro pra ver se combina aqui nas áreas em comum. Oh, my Lord! Oh, my Lord! Por que eu inventei fazer um desafio desses? Quanto tempo, gente? Dois minutos. Dois minutos já se passaram. Tá, 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 tá. E agora? Paredes, obviamente. Preciso de decoração. Ai, que coisa mais linda! Meu Deus! Tudo de gatinho. Uou! Tá, eu queria... Ok, vai ser isso. Nós vamos ter um visual das montanhas. Mas tinha que ter ladrelho liso, gente. Tinha que ter ladrelho liso! Eu não posso botar esse ladrelho por tudo! Tá. Vou fazer assim. Ok. Pra tentar compor o look que eu quero. Meu senhor amado! Esse aqui vai ser o look da cozinha, que vai ser separado com o resto da casa. Hum! Isso aqui é interessante. Esses painéis de madeira são muito bonitos! Eu vou tentar colocar um painel de madeira aqui. Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! E o resto, vamos colocar estes outros painéis. Gente, eu queria tanto que isso desse certo, mas eu sou muito lerda! E eu sou mais lerda ainda pra decidir as coisas, entendeu? Meu credo! Meu senhor amado! Eu tô muito ferrada. Eu não sei. Eu acho que eu vou botar gatinho no banheiro. Eu não sei! Tem gatinho! Vai ser assim. Acho que não combinou muito com o piso, mas é o que temos. E aqui... Aqui! Azulejo branco! Ah, Jesus amado! Não! Não! Não, não vai ficar legal aqui. Ai, o que eu tô fazendo? Para de ficar tenta consertar os bagulhos! Você não tem tempo pra isso! Coloca aqui um pro vestíbulo. Tá. Essa parte foi feita... Mas e a parte de fora, gente? Como é que eu vou fazer a parte... Ah, aqui! Já sei. Vou botar assim, um pouco mais escuro, que eu acho que tem tudo a ver com pegada japonesa, né? Ok, tá. Aproveitando que as portas são mais escuras. E agora! Eu preciso fazer o telhado! Eu preciso fazer o telhado! Oh my gosh! Quatro minutos, quatro minutos! Tira aqui a diversão da neve. Tá. Respira, Mirelle. Eu acho que aqui eu vou fazer um telhado assim. E, gente, eu tô sem a foto. Aquela foto lá que eu queria usar pra me basear, entendeu? Então, como eu não tenho dois monitores, eu não tenho nem condições de dar uma bisoiada. Tá. Então, é rezar pra, no final das contas, ser parecido com um estilo japonês. Oh my gosh! Eu tô nervosa! Eu tô muito nervosa! Tá. Eu acho que assim tá ok. Vou colocar alguma coisa assim. Ok. Acho que a gente tem que puxar um pouquinho mais pra cá. Depois eu vou mudar os bagulhos e daí eu vou tentar botar alguma coisa. Cinco minutos! Agora eu tenho que começar a decorar a casa! Eu preciso começar a decorar a casa, gente. Senão eu não vou nunca, nunca conseguir terminar isso aqui. Ai, por que que a porta não é centralizada? Por quê? Eu vou tentar pegar... Diversão da neve, diversão da neve, diversão da neve. Eu vou tentar pegar esse aqui, ó. Pra, tipo, botar alguma coisa mais clara. Oh! O que que eu tô fazendo? Por que que eu tô pegando? Ok. 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 Ladrilhos, ladrilhos. Não temos lajota. Não temos lajota. Vai esse mesmo. Escuro. Não! Não! Não vai ter piso. Não vai ter piso. Vai. Vai. Cinco minutos! Cinco minutos. Filtra todos os acessórios. E, Jesus amado, vai. Vai com tudo, Mirelle. Eu não vou ter condições de botar plataforma. Eu acho que eu não consigo. Eu acho que eu não tenho tempo de botar a plataforma que eu queria. Muito menos as cores que eu queria. Criado mudo, criado mudo. Isso aqui é um criado mudo? Eu não sei. Isso aqui é um criado mudo? Não! É uma ilha! Ai, meu Deus! Tá, 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 tá. Mirelle, cadê a mesa de jantar? Cadê a mesa de jantar? Gente, isso é muito difícil! Não! Não, 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 não. Um sofá, 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 sofá. Vamos botar aqui um sofá. Não era essa cor que eu queria. Definitivamente não era essa cor que eu queria. Aqui, ok. Mais escuro. Vamos botar mais pra cá. E mesa, 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 mesa. O que que seria uma mesa de TV? Tá, filtra, filtra direito, filtra direito. Eu tô nervosa, eu tô nervosa. Tá, isso aqui é uma mesa de TV preto. Ok, não vai ter TV, não. Mesa, poltrona. Vamos colocar aqui. Ok, ok. Tapete, tapete, tapete. Meu Deus, por que que tem esse tapete tão pequeno? O que que é isso? Isso é uma lama? Credo, gente. Tá, não era exatamente isso que eu queria. Seis minutos, falta muito pouco. Muito pouco, muito pouco. Quadro, 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 quadro. Tá, eu acho que aqui fica bonito. Agora então, cozinha, cozinha, cozinha. Não, 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 não. Aqui, aqui, aqui. Tá. É... Que horror! Deletei o errado. Tá, coloca aqui o preto. Não, assim, assim fica melhor, tá. Era exatamente isso que eu queria. Eu queria uma fireplace. Fireplace. Gente, não vou... Aqui, perfeito, perfeito. Yes, yes, yes. Acho que aqui foi. Cozinha, cozinha, cozinha. Não vai ter nada de cozinha. Vai ter balcão? Tá. Tem esses balcões aqui. Vai ser dessa cor mesmo. Taca aqui, taca aqui. Vai, vai, meu filho. Abre, 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 abre. Geladeira. Temos uma geladeira. Não vou ter condições de mudar as cores. Ai, meu senhor. Deleta, pinça esse pra fazer um bagulho direito. Eu não sei por que eu fiz isso. Eu não sei por que eu fiz isso. Pia, vocês sempre reclamam que minhas coisas nunca tem pia. Então, vai ter pia, tá. Ok, básico, básico do básico. Quarto, eu não faço a menor ideia do que eu preciso pro quarto, gente. Filtra, 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 filtra. Diversão na neve. Ok, temos um armário aqui. O armário eu vou colocar pra cá. E eu quero criar dos mudos. Oito minutos, oito minutos. Eu não vou conseguir ter tempo de fazer nada. Espelho. Ai, que lindo esse espelho. Eu vou colocar dois aqui. Sei lá, eu queria fazer um bagulho diferente, mas não vai ter como. Cortinas. Oh my gosh, essas cortinas são lindas. Eu não vou ter tempo de nada. Tá, 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 tá. O que eu posso fazer? Banheiro, 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 banheiro. Oito minutos, oito minutos, banheiro. Respira, respira, respira. Tem esse chuveiro, ele entra por ali. Então, vamos colocar. Ai, eu amo essa privada japonesa. Ok, balcão, balcão, balcão. Coloca dois aqui. Pinça essa pia aqui. Ok, ok. Espelho, espelho, espelho. Pinça esse espelho aqui. Oh my gosh. Ajuda, The Sims. Ajuda. Tá, tá, tá. O vestíbulo. O que eu queria fazer com o vestíbulo? Exibir tudo. Vamos, vamos. Nove minutos. Eu não vou nunca conseguir. Vai, The Sims. Vai, 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 vai. Eu nunca vou conseguir terminar. Eu nunca vou conseguir... Pufs, puffs fofos. Muito fofos. Seria pra, tipo, poder colocar coisas. Tá, gente? Eu já explico pra vocês. Eu já explico pra vocês. Eu queria colocar um negócio lá atrás. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Eu queria fazer paisagismo na casa. Não vai dar tempo. Cadê as coisas de pendurar na parede? Cadê, cadê, cadê? É tipo isso que eu queria. Ah, isso aqui. Isso aqui. Tá. Isso aqui não vai caber. Não vai caber. Nove minutos e tanto. Ah. Vou deixar assim. Tira o puff. Ah. Ok, ok. Ah. Não. Uh. Ok. É pra ser, tipo, isso aqui o vestíbulo. Tá. E isso aqui eu não faço a menor ideia. O que eu vou fazer com isso. Mas é fofinho. Vai ficar aqui. E nove e quarenta e oito. O que a gente pode botar ainda, gente? Isso aqui é uma caixa de correio? É uma caixa de correio. Precisa ter uma caixa de correio. Tá. Caixa de correio. O que mais? O que mais? Isso aqui é um armário. Que eu não sei pra que serve esse armário. Mas vamos colocar esse armário aqui. Tá. É um armário de cozinha? Não. Tá. Esse aí tá valendo. O que mais? O que mais? Que a gente pode botar. Ah, esse negocinho é bem bonitinho. Ok. Vamos botar. Uh. Não. Esse aqui é manchã grandão. Não, 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 não. Vou botar aqui mais uma plantinha. Tá bem. Ah. Eu perdi o tempo. Não, eu perdi o tempo. Ai, gente, que tragédia. Ficou, assim, horrível. Não ficou. Respira, Mirelle. Mas não ficou nem perto do que eu queria ter feito. Eu posso corrigir? Eu posso dar uma melhorada na casa? Eu posso. Agora respira. Agora respira. Vou fazer aqui assim, ó. Com um pretinho. Pra fazer aqui a área do quarto. E esse aqui menorzinho, com pretinho aqui também. Fazer a área da cozinha. Não faço ideia do que eu poderia fazer aqui. Acho que não vai dar pra usar esse chuveiro, não. Não vai dar pra usar esse chuveiro. Eu vou botar pra cá. Pra pessoa poder usar esse chuveiro. Daí eu acho que agora dá pra passar. Acho. O vestíbulo, gente, é pra guardar tranqueiras. É pra chegar em casa e guardar roupas. E etc. Daí aqui, levando em consideração todos os programas que eu tenho assistido, né? Eu colocaria, de repente, um outro tipo de mesa, sabe? Uma mesa pequenininha, de café da manhã, qualquer coisa assim. Mas eu queria na escala cinza. Nossa senhora. Deixa eu ver se tem alguma outra coisa de diversão na neve. Ah, interessante. Deixa eu ver aqui o que que seria. Botar preto, então. Ou branco. Não tem cinza. Vai assim mesmo. Acho que ficou ok. E aqui, acho que eu vou pegar acolchoadinho. Botar assim. Ou assim. Que eu acho que combina mais com as bancadas. Cara, o pior é que eu tô gostando. Tô gostando. Tô gostando. E mesmo tendo me passado alguns segundos no timer. Porque eu não coloquei pra apitar. Pra eu poder me dar conta sonoramente, né? Aqui está a nossa casa. E depois eu me dei conta que eu tinha me esquecido de colocar janelas, gente. Então eu troquei aqui a porta. Achei bem legal aqui com essas montanhas. Botei um pouco de plantas. Eu sou péssima em paisagismo. Mas tentei compor aqui algumas coisas interessantes. Botei esses arbustos pra dar um pouco mais de privacidade a essa parte, né? Externa aqui da casa. E aqui por dentro, deixa eu mostrar pra vocês. Eu tentei colocar uma plataforma pra baixo por aqui. Mas não deu muito certo. Daí aqui eu só coloquei mais uma plantinha. Ah, aqui ficou pra dentro. Beleza. Daí aqui no quarto, sim, ó. Eu coloquei mais algumas coisas de decoração. Uns quadrinhos aqui. Não achei que ficou nada interessante aqui. Então essa parede ficou legal aqui de cabeceira da cama. Daí aqui eu coloquei tipo um cantinho de relax, sabe? Com mais algumas plantinhas. Essa corrente aqui de água. Esse chafarizinho. Aqui no banheiro. Então eu fiz aquelas modificações de cores que eu mostrei pra vocês. E anexei aqui as janelas, né? Aqui no vestíbulo eu coloquei mais algumas cabides pra colocar tranqueiras, no caso. E aqui eu também mudei a cor da cozinha. Mas basicamente foram essas alterações. Foram bem poucas. E eu vou dizer pra vocês que apesar do desafio ter sido muito difícil, eu fiquei muito satisfeita com o resultado final. Porque eu não imaginei que eu fosse conseguir fazer uma casa funcional com tudo que se precisa pra uma casa inicial. E utilizando a expansão de diversão na neve em tão pouco tempo. Eu achei que ficou muito linda. E vocês, o que acharam? Deixem a sua nota de 1 a 10 nos comentários. E eu vou subir aqui essa casa na galeria pra caso vocês também queiram usar aí no jogo de vocês. Daí eu coloquei também mais algumas janelas pra gente ter uma vista bonita aqui desse exterior. Acho que eu só podia, de repente, colocar aqui as portas pretas também. Pra ficar mais condizente com os outros detalhes aí da casa. Mas gostei bastante do desafio. Se vocês gostam de construção e decoração aqui no The Sims 4, peçam por mais. Porque eu quero trazer bastante coisas pra vocês por aqui. Meu braço tá caindo, meu Deus do céu! Onde é que eu fui me meter? E deixem um emoji secreto aí de casinha nos comentários. Hoje eu vou ficando por aqui. Um grande beijo, like, favorito sempre. E tchau, tchau! Beijo, beijo, pessoal! Tchau!